No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 12, está descrita a oração do Pai Nosso, e ela diz assim Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, a oração do Pai Nosso, ela é mais do que uma oração, ela também vem nos trazer informações importantes sobre a maneira em que devemos proceder sobre essa terra. E o que me chama muita atenção na oração do Pai Nosso, é o que está descrito no versículo 12, onde diz Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E quantas vezes nós nos colocamos diante de Deus e oramos Pai, me perdoa porque eu pequei, me perdoa porque eu falhei, me perdoa porque eu fiz isso, me perdoa porque eu fiz aquilo. O Senhor me conhece, o Senhor sabe como que eu sou, em nome de Jesus me perdoa. Quantas vezes nós fazemos essa simples oração, só que ao mesmo tempo em que nós estamos fazendo essa oração, dentro de nós nós estamos com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor, por alguém que cometeu algum erro contra nós. Como poderemos ser perdoados por Deus, se nós somos incapazes de perdoar o nosso próximo? E esse é o grande problema da humanidade, porque nós julgamos e condenamos alguém sendo ainda pecadores, porque sobre a face dessa terra não existe nenhum justo. Todos nós estamos todos os dias propensos a falhar, a pecar, a errar de alguma maneira. E se nós somos tão pecadores diante de Deus que o nosso próximo, como é então que eu sou incapaz de perdoar o meu próximo e mesmo assim eu quero receber o perdão de Deus? Será que Deus vai inclinar os seus ouvidos para nós e ouvir o nosso pedido de perdão, sabendo que nós não estamos perdoando aquelas pessoas que estão nos ofendendo? Porque nós nos esquecemos de que Deus é santo, nós nos esquecemos de que Deus é justo, nós nos esquecemos de que Deus é perfeito e Ele enxerga o mais íntimo dos nossos pensamentos. Ele conhece todas as nossas atitudes, Ele sabe todos os nossos erros e as nossas falhas. Então Ele sabe muito bem que você e eu somos pecadores. E se nós somos pecadores, nós temos que perdoar aquelas pessoas que também são pecadoras. Porque se nós queremos receber o perdão de um ser que é justo e santo, que nunca cometeu eu e pecado, nós temos que primeiro perdoar alguém que é pecador assim como nós. E é isso que está descrito aqui no versículo 12, quando diz assim como perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, se eu sou incapaz de liberar o perdão para aquelas pessoas que me fazem algo mal, jamais eu receberei algum tipo de perdão de Deus. E não adianta você frequentar templos, não adianta você ir para a igreja católica, ir para a igreja evangélica, frequentar círculos de orações e pedir perdão a Deus, tá? Porque isso não passa de uma tremenda perca de tempo se você é incapaz de perdoar o seu próximo, de perdoar aquelas pessoas que te ofendem, aquelas pessoas que te causam algum mal. E não adianta você falar, ah, Deus me conhece, ah, Deus conhece o meu interior, ah, Deus sabe como que eu sou, Ele conhece o meu temperamento. É, realmente, Ele te conhece profundamente. E é justamente por isso que se você não perdoar as pessoas que te ofendem, Ele jamais irá te perdoar, porque Ele é santo, Ele não tem pecados, e acima de tudo, Ele é justo. Então, queridos, que essa palavra toque o seu coração, que você compreenda a necessidade que existe de você perdoar, para que assim Deus possa te perdoar também, porque sobre a face dessa terra não existe um sequer que não tenha cometido algum tipo de pecado. Quero te pedir para que você compartilhe esse vídeo, me ajude a levar a palavra de Deus para outras pessoas, e eu quero te desejar tudo de bom. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, e que essas palavras possam abrir tanto o seu entendimento, quanto o seu coração, para que você seja capaz de perdoar, de liberar perdão, para que assim Deus também possa estar perdoando você pelos erros que você comete. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço do amigo Luciano Rezende.